Toda a gente sabe Toda a gente sabe O que os maridos das voltas estão, o que os maridos das voltas estão, o que é tipo da perfeição, o encargo da criação. O que os maridos das voltas estão, o que os maridos das voltas estão, o que os maridos das voltas estão. Os marido e as outras, salão na barata Toda a seta, que são fechão de chum Gostam das músicas, que ninguém gosta Nunca deixam a mesa poxa Toda a seta, que são fechão de chum Toda a gente sabe que os homens são animais E cheiram muito a vir E quem nunca sabe, meu carinho Toda a gente sabe que os homens são animais Os marido e as outras são Os marido e as outras são O arquetipo da perfeição O miráculo da criação Nossas criaturas, Deus as peço e qualquer Se devem para fazer polígios As famílias da mulher Os marido e as outras, salão na barata 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 Os marido e as outras A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.